Fala galera, beleza? Franco Gameplay aqui, e no vídeo de hoje vamos aí falar de um novo jogo grátis que está sendo um sucesso, além também do novo jogo grátis na Epic Games Store, e claro, vamos aí conferir também algumas notícias aí dentro do mundo dos games. Então não esquece aí de se inscrever e deixar o seu like, e sem mais enrolação, vamos aí conferir o vídeo de hoje. E abrindo aqui o vídeo, galerinha, vamos aí falar de jogos grátis, que é o que todo mundo gosta. Temos aqui um excelente jogo que foi lançado ontem, dia 19, o consagrado Yu-Gi-Oh! Master Duel, e chega aí totalmente gratuito, tanto para o PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X, e também o Nintendo Switch. E para quem não conhece o jogo, se trata aí da versão definitiva do card game, que conta aí com mais de 10 mil cartas, além também de muitas funcionalidades gratuitas, reunindo aí praticamente toda a coleção de Yu-Gi-Oh! Vale lembrar também, galera, que o game é grátis, porém para jogar, e dentro dele aí também possui várias microtransações que você pode aí realizar caso você queira melhorar sua carta, ou até mesmo aí o seu personagem. E também pode comprar diversos itens cosméticos. Mas eu quero saber de vocês, já jogaram esse game? Deixe aqui nos comentários. E ainda falando de jogos grátis, agora somente aí na Steam para o PC, tivemos aí mais um jogo bem interessante, que chega à plataforma totalmente aí gratuito, estamos falando aí do consagrado Turbo Shot, sendo aí um jogo que combina muita aventura com ação, e o game possui aí aquela visão por cima, o que deixa aí o jogo bem dinâmico, e você tem visão aí dos seus oponentes em todos os lugares. E a sua missão é derrotar os outros oponentes em uma área, e além do modo aí PVP, o game também possui o modo campanha, que o pouco que eu pude jogar, eu gostei bastante. O game também é bem leve, e deve rodar aí de boas em qualquer PC. Galera, e hoje é quinta-feira, e como todos sabem, é dia de resgatar jogos grátis na Epic Games Store. Então, como de costume, já temos aí o jogo Relíquita, disponível totalmente de graça para resgate permanente no PC, a partir das 13 horas no horário de Brasília. E para quem não conhece o jogo, se trata aí de um jogo de puzzles em primeira pessoa, baseado na física, na qual você terá que combinar leis da gravidade e do magnetismo do jeito mais criativo possível, para poder assim revelar os segredos da base chamada Chandra. Então, não perde tempo, passa lá na Epic, resgate logo o seu jogo, ele estará disponível até a próxima quinta-feira, dia 26, também às 13 horas aí no horário de Brasília. Seguindo aqui agora o vídeo, galerinha, para as notícias, temos que falar aí do grande sucesso que está sendo o Game Pass. Galera, o serviço aí de assinatura de jogos da Microsoft alcançou aí 25 milhões de assinantes, e teve aí um crescimento de 39% em relação à quantidade de jogadores no ano passado. Porém, não sabemos aí ao certo quanto desses 25 milhões de assinantes são do Game Pass de console ou de PC, porém já mostra aí o quanto a Microsoft está empenhada em melhorar aí o seu serviço cada vez mais. E olha, vamos falar a verdade, pensando nos valores dos jogos atuais, é muito, mas muito vantajoso você ter o Game Pass. Seja ele aí de PC ou de console, você tem inúmeros jogos sendo atualizados aí a cada mês, e sem contar que são muitos, mas muitos jogos bons, e não dá para você jogar todos aí em um único mês. E agora aí com a aquisição da Blizzard, acredito que mais jogos top de linha cheguem ao serviço da Microsoft. Mas eu quero saber de vocês, galerinha, o que acham do Game Pass, deixe aqui nos comentários. E olha que notícia maneira aí para o pessoal que gosta de jogar aí o FIFA Mobile. A EA disponibilizou nessa terça-feira, dia 18 de janeiro, uma atualização que traz melhorias gráficas para o jogo, e além disso tudo aí, ele vai rodar agora a 60 FPS. Isso também inclui aí nessa atualização comentários em português, novas câmeras de jogo, estádios e claro, os climas. E essa nova atualização já está disponível nas lojas, tanto aí para o iOS quanto para o Android, totalmente aí de graça. Mas eu quero saber de vocês, galerinha, o que acharam das melhorias, e se você joga ou não o FIFA Mobile, deixe aqui nos comentários. Bom, galerinha, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar também para vocês outros vídeos como sugestões na descrição desse vídeo. Depois passa lá e confere, tem bastante assunto legal. Não esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever. Nos vemos aí em um próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu e fui! E aí